Olá pessoal, olha que lugar lindo, estou aqui em Cancún, no México. Esse lugar é maravilhoso e aqui mostra realmente como nós devemos não só trabalhar e ter as responsabilidades da nossa vida, mas também devemos nos reconectar com a natureza, aproveitar o mar, tem aí muitas pesquisas que mostram que o mar, ele cura no mínimo 16 tipos de doenças, inclusive depressão, é bom para a circulação do sangue, é bom para o diabetes, é bom para câncer, é bom para a pele, problemas respiratórios, tanto a brisa do mar, quanto o sol, quanto sentir o pé na areia, quanto a paisagem, o próprio som, a ressonância, a frequência das ondas do mar, tudo isso é terapêutico, então viaje mais, aproveite mais sua vida, se reconecte com a natureza, entre em contato com o mar, com o sol, com a areia, com o descanso, com o lazer, com os prazeres da vida, relaxe e se cure por dentro e fora, é um mar, ele é bom para todos os tipos de patologia, essa é a dica do vídeo de hoje. Para você que gosta do meu canal, de quer transformar a sua vida, viver bem, viver melhor, se inscreva no meu canal no YouTube, Dra. Michelle Cunha, curta, comente, compartilhe os vídeos, um grande abraço, clica no sininho para receber as notificações de vídeos novos, toda semana tem vídeos, um abraço e até o próximo e fique aí com essa beleza da natureza.